O Arte da Manhã é um projeto que parte de um pressuposto que é o da provocação, uma inquietação em relação à arte e tecnologia. A primeira etapa é formada por esse ciclo investigativo, 20 provocadores, que por meio de módulos divididos em artes visuais, novas mídias, várias linguagens das artes, pensando a contemporaneidade, estão ali discutindo essa relação, esse diálogo entre arte e tecnologia. Então são essas grandes referências que estão ali para compartilhar seus saberes, seus conhecimentos, seu portfólio. E é uma honra contar aqui com o meu querido Batman Zavarese como curador desse programa. Tecnologia não é arte, mas a arte com tecnologia pode apontar para novos futuros. É uma oportunidade, assim, trocar, compartilhar e também revelar coisas que normalmente a gente não abre, né? Me atravessou, foi para as conversas, foi conhecer outros artistas que abriam os seus processos. Se falava nessa palavra provocação, provocativo, eles eram provocadores, se colocavam como provocadores. Sou uma pessoa que adota muito metodologia de design para o meu processo, Então a experimentação, a pesquisa é algo fundamental, assim, para todos os meus trabalhos. Desde o primeiro módulo eu fui sentindo que era possível contar também essa história. Então a cada módulo a gente ia vivenciando três educadores que traziam as suas vivências. E eu fui vendo também como a minha vivência também podia ser relacionada com esses módulos e que eu poderia estar contando também isso, me apropriando dessas tecnologias. No segundo momento, com a residência presencial, é uma convivência intensa e que também tem esse lugar muito importante que é o de coletivização do processo. Os artistas que estão aqui passaram por esse ciclo de formação anterior e se encontram aqui para 15 dias de produção em conjunto, de execução dessa pesquisa, na verdade, né? Porque essa é uma residência de processo e desenvolvimento de pesquisa, não necessariamente focada num resultado final. Eles conheceram a exposição principal, conheceram as exposições temporárias, eles fizeram a visita pelo território. Tanto o espaço do museu em si ser um espaço ocupado pela residência, experimentado, quanto o entorno e também o conhecimento do entorno, né? O que faz a gente estar aqui, de que maneira a gente estar aqui, como a gente está se relacionando com os vizinhos, como é que a gente está se relacionando com a pequena África. Eu estou sendo impactado estar no espaço da cidade que fala, sabe, por si só. Eu amo residências, possibilita encontrar as pessoas, passar um tempo com elas, se atravessar, conseguir criar um ambiente seguro para poder se massagear, se conhecer, olhar, encontrar corpos diferentes, histórias diferentes. É um ser misterioso que tem um fado a viver. Com seu assobio estridente, põe muita gente para correr. Quando a gente fala de contação de história, ela também é uma tecnologia, né? E poder fazer esse jogo entre o que é a tecnologia atual, mas também o que é ancestral, eu acho que, para mim, surgiu como uma possibilidade. É o que a gente tem chamado de afeto, né? Eu acho que isso alimenta a gente, alimenta o nosso coração, a nossa cabeça e tem aberto muitas possibilidades, visto esses entrecampos que eu falo entre arte, tecnologia, ciência, pesquisa. Os artistas, os selecionados, eles tinham muitas questões em comum, que eles descobriram ao ter contato com os projetos uns dos outros. Eu acho que existe uma demanda que é muito contemporânea, que é de uma necessidade do corpo, por exemplo, existir. A necessidade desse corpo vivo estar criando identidade. Como esse objeto luz ilumina a minha pele, e essa pele que conta histórias, as histórias de assombração e a minha própria história me identificando hoje como uma mulher negra que vem da Amazônia, que é mãe. O título do meu projeto é Recontar, e é uma experiência imersiva de redesenho de cenário, de autorrepresentação, para pensar um futuro ideal livre de racismo. Ser com o negrão casulo, o corpo dele inteiro se desintegra, liquefaz, e a partir daquilo surge um outro ser radicalmente diferente. O que é a arte do amanhã? Toda vez que a gente se identifica com um trabalho, a gente acessou alguma memória de algo que a gente já passou. São essas conexões e a reverberação disso, né? Eu tento também resgatar um pouco dessa história que a gente viveu. Criar coisas que tornem a nossa sociedade um lugar melhor para todo mundo. E aí Tchau, tchau.